E ai pessoal, mais um vídeo do canal AVEGAMES Vou testar aqui a imagem do PASS Finalmente eu consegui uma imagem decente E eu vou testar meu PASS porque eu gosto do PASS E como era a sua base ia trazer spoiler Eu tentei gravar o perfil para não dar spoiler Só que o arquivo ficou só no aquele perfil Então quando sair a atualização, o dia 28 vai melhorar e compartilhar Eu vou poder compartilhar os vídeos Já vou postar para ele direto Vou colocar no pendrive, vou colocar no PC Vai ser mesmo esse trabalho para mim Então eu estou fazendo isso ai, desse jeito aqui Vamos lá, colocar Bayern vs Barcelona Então eu vou deixar o tempo ai assim que já ta mesmo Isso aqui eu não vou mexer É... com essa placa cara, vai ter muito mais frequência no canal Vou conseguir postar muito mais vídeos Por que? Porque assim... eu tinha que fazer vídeo em pé cara É... eu tinha que pegar a melhor qualidade de áudio possível Mesmo assim ela não era tão boa Quanto vocês... né... vocês veem Então... posso falar mas vocês não sabem É... mas agora... eu vou tentar melhorar ainda Tô gravando por enquanto no celular Para depois passar para o PS4 Porque até essa atualização não sair Eu vou ter que gravar... é... direto do... do celular Não vai ter como passar para o PS4 Ia ser mais legal se o PS4 fizesse isso Eu já fazia tudo onde é bom E postava direto no YouTube É... agora cara, eu acho que meu canal pode crescer Porque é o que o pessoal sempre dizia Cara, você é um bom YouTuber Só que você precisa de equipamento Então eu acho que agora vai Ainda mais que o WWE ta chegando Eu acho que eu vou conseguir crescer cara Eu acho, tomara E vocês que me acompanham Vocês... poxa Vocês me acompanham Nos momentos mais difíceis Às vezes na época do... Da... da filmadora Até agora Que vamos ter um share do PS4 Para nos ajudar Como eu... eu tô pensando cara Eu acho que não vai ter mais com os baladeiros O comando vai continuar Mas é... não vai ter como mais ter os baladeiros Porque... como vocês estão sabendo Tipo... o Vinicius, o Léo Eles não vão pegar o PS4 ainda Pelo menos ainda E eu... só eu Por enquanto os baladeiros Vou ter Então... Como eu quero A melhor guarda de imagem A melhor guarda de jogo A melhor guarda de jogo Pra mim Também Eu não vou poder... Pegar... tipo... Picar jogando no Play 3 Então infelizmente Eu não consegui jogar Eu poderia criar outro perfil No GTA Outro personagem Mas não ia ficar a mesma coisa O baladeiro já ta marcado cara O baladeiro Desde o começo ai Como... Pra mim Eita Eu to... eu to viajando O que eu to falando Caramba O GTA tem graça pra mim Por causa dos baladeiros Essa é boa parte da graça Sabe? Com o personagem É tudo No GTA Perder ele Mesmo... Não sendo... Perfeitamente... Porque ele não foi Quanto eu contei Mas... Não é a mesma coisa Uma parte da graça é do baladeiro também Ah velho... Como... Mostra... Errei... Alguns desses... Olha... Só que achou de arrui... Nossa... Que bosta... Mas vai... Eu vou jogar os dois tempos aqui Talvez eu venha... Talvez não... Porque... Nunca... Tive essa experiência De viagem... Toca aqui... Oh bosta... Bugou... Talvez a imagem que eu vejo Direito da televisão Seja um pouco inferior É que vocês vão ver Porque a televisão é... É... É maior que o... Que o monitor Ou sei lá... Ou sei lá... Mas... Gravando do... Invento Direto da TV Que é grande Até os vídeos dos próprios youtubers Que ficam com cois Claro... Bom... Fica... Fica bem melhor que uma filmadora Mas... Não sei também que é... Espetacular... Morrando... Que isso... E ver... O ácido... Eu não vou explicar porque... Eu não vou zoar né... Mas... Que bosta né... Enfim... É um pé... Está aí um pé... Uma imagem... Boa cara... Gostei da diferença... Eu joguei nos dois... Joguei no Play 3 e no Play 4... No Play 4 tem uma diferença... A monstra cara... Em questão de... Qualidade gráfica de campo... A definição do campo é muito maior... Tanto a definição do campo... Quanto do jogo em si... Até no menu... Lá de seleção de personagem... Ali tem uns... Os galinhas lá estão em pé... Dos jogadores... A qualidade é muito melhor... Qualidade de gosto... Eu ainda não vi... Uma diferença que possa... Te dizer... Não... Com isso no alto... Talvez melhor visto na versão final... Ou no próximo PS... Que você consegue... Não está ali... Olha... 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 Bosta... Eu acho que... É... Ele não está no último nível... Porque eu não mexi em nada... E o jogo... Como é a demo... Ele zera tudo que você arrumou... Então se você arrumou alguma coisa... O jogo... Automaticamente tira... O que você... Colocou... Eu não sei o que você... Não... Não... Não, irmã... Aê... Muleque... É isso aí... Ai, morre... Tardando muito... Eu vou ter que gravar os vídeos... Do... Do maladeiro... Ai, morre... Ah, cara... É... É fome, cara... Ficou sem... Vai dizer mais, é um, né? Vai dizer isso. Vamo lá. Vamo parar de falar sobre isso que vocês já entendem, né? Vamo começar a jogar, velho. Jogar aqui. Nossa, não tem errado. Eu não sou muito expert em jogos de futebol, vocês devem ser percebidos. E também, vocês estão ligados que eu não jogo. Eu falo, já falei isso. Nossa, de cabeça, velho. Que bonito. Mais ou menos. Mais ou menos. É que eu dei sorte, tava vazio lá, né? Olha, aí é uma grande diferença, cara. Eu não sei em quantos frames essa parte roda. Mas roda muito velhado que no... No Play 3. No Play 3 rodava travando muito, cara. Você sentia a torcida dropando frames. Você percebia muito, cara. Eu acho que a torcida roda 6 frames por segundo, parece. Mas é meio tosquinha. Vamo jogar aí. 2x0. Tá fácil, mas eu tive vontade de também... Tá mais ou menos. A dificuldade do jogo não tá lá. Essas coisinhas. Eu não mexi. Eu também não vou arrumar muita coisa. Eu não ganhei da posse de bola da máquina. Eu sou muito bem em manter posse de bola. Se eu fizer algum vídeo de futebol, você não perceber. Sem contar esse. Claro. Eu sou muito de vai e dane-se. Resolve e dane-se. Eu não tento perder a bola. É uma mania. Claro, por falta de habilidade também. Mas... Eu já cheguei... Chegou uma época que eu jogava até bem, cara. Acho que foi na época do PES 2011. Que eu... Mandia legal assim. Eu jogava ligariamente. Mas... Eu não consigo. Eu sempre esfria. Eu não consigo mais... Ele não tem, entendeu? Eu não sei explicar pra vocês o porquê, mas... Eu faço isso. Opa! O malete! Não é? Toca ali! Não! Toca ali! Toca ali! Ai! Despedida! Tá despedida! Não tá? Juiz! Não tô despedida! Levan bala esquerda! Ué! Vamos ver! Vamos ver! Nossa! Que gráficos! Que viagem! Vamo lá! Ah! Não tava não! Tava não! Tava não! Vamo lá! Pô! Tá no primeiro tempo ainda? Ah! Não! Nossa! Tô... Tá voado aqui! Caraca! 55 já! E o cara perguntando se tá no primeiro! Nossa! Só faltou fazer gol contra pensando que tava na... Mas vai ser gol na direita, né? Não vou mandar a bola logo, né? Não vou esperar o baladinho passar! Então eu tenho mais ou menos! Toca ali! E... Bom! Coldplay 1! Coldplay 1! Sai correndo e toca ali! Nossa! Caraca! Mano! Tá muito fácil! Parece que... Como eles falam! Tá no Luigi! Sim! Não tá! Tá no normal! O último nível! Eu já testei ele! É... Bem embaçadinho! Cara! A máquina bota uma pressão! Mas se você esses caras que joga bem! É... Vai pro... 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 Vou... Vou pro... Vou cruzar! Peraí! Ai! Não vai dar! Tô! Trouxo! Ah! Posta! Perdi! Vai pro tocar ali! Meio óbvias! Vou tocar pro Neymar! O Neymar corre bastante aqui! Tem que o Neymar tá envolvente! Tocar aqui! E... Morte! Ah! Posta! Que não fiz! Eita, eita, difusão. Começou. Aí, muda de coberta, de coberta. Nossa, adiantou demais, velho. Nossa, que beijo. Nossa, conhece? Tito de meta, galera. Isso aí é Brasil, hein? Isso aí é jogo do Brasil, hein? Eu vou jogar só essa partida aqui, só pra mostrar pra vocês mesmo. Porque talvez esse seja o último vídeo. Sei lá, não sou jogador de bola. Bom, meu negócio é GTA, velho. GTA. E aí, vocês estão ligados, velho. Pô, todos esses anos, sendo ligado, eu fiz dois vídeos aqui. Bom, deu uma engana. Cor... Ah, deu pra pegar. Nossa, ah tá. O cara é... Bom, é mito, né? Pegar essa bola aí. Tem muita gente aqui, cara. Mandar uma bola mais forte. Tomara que não dê cagada. Que... Era pra ter sido reto. Olha, meu. Ficou esse rapim. Toca ali. Nudendo aqui. Olha só. 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 Tocca toca. Esses caras são muito burros. Olha isso. Olha isso. Se não fosse o goleirão, se fosse o jogo de futebol antigo, que o goleirão era bom, ele tinha rodado já. Com o acompanhamento do jogador. Vamo lá Caramba Eita Ah não foge Forte Vamo fazer só mais um Vou fechar, dá uma de galvão Vai ficar mais um, vai ficar mais um Vamo que eu ia bater ré Não, 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 não Ai caramba Ficou pré-setado pra tocar Quando outra vez eu estava esperando pra roubar Ai a bola foi toda Errada e eu estava pré-setado pra eu tocar E infelizmente deu cagadinha Vem mandar aqui Vai ficar mais limbrado E Aeee Riveri Nem vi mano Riveri O outro Devemos dar uns que beijou A meiuca do peito Ai 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 Vai acabar já The beat is yours Ah esse pass ta bem legal cara Gostei desse pass Ta bem melhor que o 14 pelo menos a demo O 14 era, sei lá o jogo num foguinho Por enquanto que eu to achando ruim é que não tem Aquele negocinho que você poder Como é que fala mexer na velocidade Não é a demo mas vamos ver Mas então é isso ai pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Da imagem É Um abraço E até a proxima Valeu Tchau Tchau